A internet já faz parte da vida e da educação de crianças, jovens e adultos. E o Ministério da Educação vai oferecer alunos e professores da rede pública uma série de videoaulas online. O material vai ser acessado por meio de 600 mil tablets, um tipo de computador portátil que será distribuído às escolas. Este homem é responsável por ajudar a democratizar a educação no mundo. O americano Salmon Ken, de 36 anos, tem uma fundação que já postou mais de 3.800 videoaulas na internet. São os mais variados assuntos. Química, física, história. Tudo de graça, para quem quiser aprender. Os vídeos são em inglês, mas já foram traduzidos para 10 idiomas, entre eles o português. Em média, mais de 6 milhões de pessoas acessam os vídeos da Fundação Ken todos os meses. Nós não queremos apenas traduções. Eu espero que nos próximos anos nós encontremos conteúdos maravilhosos em português e que possamos traduzir isso para o inglês, para os estudantes de lá. Salmon Ken virou referência em educação digital. Agora o Ministério da Educação quer usar os vídeos dele em 600 mil tablets que serão distribuídos nas escolas públicas de todo o país. Primeiro, nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo, traduzindo as aulas de Matemática, Física, Química e Biologia, que são disciplinas universais, e disponibilizar para os professores através dos tablets que eles estão recebendo. Em segundo lugar, nós vamos disponibilizar também para todos os laboratórios de informática das escolas públicas do Brasil. E os alunos terão acesso com liberdade. Os vídeos serão usados em sala de aula, mas a ideia é fazer com que os estudantes possam também acessar o material no horário oposto às aulas. Nós queremos que isso seja mais uma opção de todos os professores, de todos os educadores. Nada substitui a relação professor-aluno. É mais uma opção que o professor tem para ver boas aulas, práticas didáticas exitosas. São seis milhões hoje de estudantes que acompanham essas aulas. Isso vai enriquecer o repertório dele. Se o professor e a rede municipal de educação estadual tiver interesse em utilizar de uma forma mais intensa, o MEC está disposto a apoiar. Não só essa metodologia, essa plataforma, mas todas as outras plataformas similares que nós estamos construindo hoje no mundo da internet. Cada vez nós vamos ter mais conteúdo. E a liberdade pedagógica no Brasil permite que cada rede, cada professor possa ter a sua metodologia educacional.